Música Superior Tribunal de Justiça define que Stock Option Plan tem caráter mercantil e deve ser tributado na revenda de ações. Sob o rito dos repetitivos, a primeira sessão do STJ reconheceu a natureza mercantil do Stock Option Plan, que é a opção de compra de ações oferecida por empresas a seus executivos, empregados e prestadores de serviços, e estabeleceu que a tributação do imposto de renda da pessoa física sobre esses ativos ocorre no momento da revenda. Ao fixar as teses no julgamento do tema 1226, o colegiado concluiu que, no regime do Stock Option Plan, porque revestido de natureza mercantil, não incide o imposto de renda pessoa física, IRPF, quando da efetiva aquisição de ações, junto à companhia outorgante da opção de compra, dada a inexistência de acréscimo patrimonial em prol do optante adquirente. Os ministros entenderam ainda que incidirá o IRPF, porém, quando o adquirente de ações no Stock Option Plan vier a revendê-las com apurado ganho de capital. No recurso escolhido para representar a questão, a Fazenda Nacional defendia que os planos de opção de ações estão vinculados ao contrato de trabalho, configurando forma de remuneração e que, por isso, o imposto de renda deveria ser retido na fonte. Mas, segundo o relator-ministro Sérgio Cuquina, embora o Stock Option Plan seja oferecido no contexto do trabalho, sua natureza é mercantil, pois o empregado paga para exercer a opção. Dessa forma, a incidência do imposto de renda se dará no momento da venda das ações, se houver lucro. O relator observou que o Stock Option Plan representa uma transação comercial, afastando a ideia de que seja uma remuneração salarial. Assim, no caso julgado, o recurso especial da Fazenda Nacional teve o provimento negado.